Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é a segunda parte do nosso tapete de sala mandala. Vamos lá para o nosso passo a passo. Então, vamos lá! No primeiro vídeo, deixamos o nosso fio reservado e agora vamos dar continuidade. Aqui eu subo duas correntinhas que faz a vez de um ponto alto. Eu dou uma laçada e eu vou pegar aqui, ó, na alcinha de trás. Tô trabalhando pontos altos até chegar aqui, ó, o meu primeiro aumento. Então, vamos lá! Dois, três, quatro. Cheguei aqui, ó. Observem. Eu tenho aqui, ó, o meu aumento. Trabalhei um, dois, três, quatro pontos altos e no primeiro ponto aqui, ó, de base, do primeiro ponto aqui do meu aumento, eu vou trabalhar o meu aumento. Ó, dois juntinhos. Dessa forma. Então, eu trabalhei um, dois, três, quatro e o aumento. E o aumento cai aqui, ó, logo no primeiro ponto de base do meu aumento. Então, vamos lá! Aqui é bem tranquilo essa carreira. Vou trabalhar pontos altos, dessa forma. Bem tranquilo. E relevo sobre relevo. Vamos lá. Cheguei aqui, ó, no meu relevo. Relevo sobre relevo. Vou mostrar mais um pouquinho. Observem. Vou trabalhar aqui, pegando na alcinha de trás, pontos altos. Não posso esquecer relevo sobre relevo. Um, dois, três, quatro pontos altos. Ficando dessa forma. Quatro pontos altos, um aumento. O aumento são dois pontos altos juntinhos. Tá ok, ó? E agora, eu vou trabalhar pontos altos. Um, dois, três, vamos lá, quatro, cinco. E aqui, ó, relevo sobre relevo. Sempre dessa forma. Mas não posso esquecer aqui, ó, que o meu aumento é feito no primeiro ponto de base. Aqui, ó, do aumento da carreira de base. Então, eu fiquei entre um relevo e outro. Com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze pontos altos. Vai ser sempre essa pontuação. Entre um relevo e outro, onze pontos altos. Vamos trabalhar assim e logo finalizamos. Quando eu chegar aqui, ó, faço relevo sobre relevo e finalizo aqui na segunda correntinha com o baixíssimo. Tá ok? Vou concluir e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre da mesma forma. Relevo sobre relevo. Aqui, onze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Ó, bem certinho. Aqui no primeiro ponto, ó, faço o meu aumento. Dois pontos altos juntinhos. E agora, vamos finalizar. Trabalhei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Relevo sobre relevo. Dessa forma. E aqui na segunda correntinha, eu finalizo com o baixíssimo. Faço uma correntinha e aqui eu já posso cortar o meu fio. Vamos lá. Ficando dessa forma aqui a minha base. Tá ok? Aqui eu já posso fazer o meu arremate como de costume. Vou trabalhar com a cor do Barroco Maxi Color 7, 3, 11. Tá ok? Faço aqui, ó, minha laçadinha como de costume. Dessa forma. Vamos lá. Aqui, ó, finalizei na segunda correntinha com o baixíssimo. Vou novamente introduzir a agulha, ó, no mesmo ponto que finalizamos com o baixíssimo. Já aproveito pra esconder aqui o meu fio. Vou trabalhar aqui, ó, um ponto baixo. Dessa forma. Novamente, ó, sempre pegando na alcinha de trás, ó, um ponto baixo. Estou trabalhando aqui, ó, pontos baixos pegando na alcinha de trás. Observem. Ó, bem de pertinho. Já trabalhei um, dois, três, quatro. Vamos lá, é bem tranquilo. Essa carreira é bem facinha. No próximo ponto de base, um ponto baixo. Agora sim, observem aqui. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, ó, no segundo ponto alto do meu aumento, eu vou trabalhar aqui o meu relevo. Aquela dica bem importante. Um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco. Observem aqui. E relevo sobre relevo. Tá ok? Olha como fica bem certinho. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco. Um relevo. Um, dois, três, quatro, cinco. Relevo sobre relevo. Vamos lá. A didática aqui é bem tranquila. Novamente, pegando na alcinha de trás. Um, dois, três, quatro. Cinco. Trabalhei aqui, cinco pontos baixos. Novamente, ó, aqui, observem que cai no segundo. Vou trabalhar um relevo. Dessa forma. Repito, cinco pontos baixos. Um, dois. Vamos lá, somente na alcinha de trás. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, ó, relevo sobre relevo. Bem tranquilo. Sempre dessa forma. Cinco pontos baixos, um relevo. Cinco pontos baixos, relevo sobre relevo. Tá ok? Vamos trabalhar assim por toda a carreira e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre da mesma forma. Relevo sobre relevo, cinco pontos baixos. Um relevo. Cinco pontos baixos, relevo sobre relevo. Agora, eu vou finalizar aqui, onde iniciamos, pegando a alcinha de trás com o baixíssimo. Faço uma correntinha e eu já posso cortar o meu fio. Ficando dessa forma. Agora, vamos lá. Vamos trabalhar com o barroco multicolor premium. Faço aqui minha laçadinha, como de costume. Dessa forma. Vou laçar novamente aqui na agulha. Eu vou aqui, ó, no mesmo ponto baixo que finalizamos, com o baixíssimo, eu vou introduzir e vou fazer aqui um ponto alto sem correntinha. Dessa forma. Faço duas correntinhas de espaço, volto aqui, ó, no mesmo ponto de base, pegando na alcinha de trás um ponto alto, desculpa. Formando assim o meu primeiro Vzinho. Agora, vamos lá. Pulo um ponto de base, vou no próximo. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Formando assim, meu segundo Vzinho. Ó, fiz um Vzinho, pulei um ponto baixo de base, fiz o meu segundo. Agora, observe, vai mudar um pouquinho. Pulo um, dois, e no meu terceiro... Vou trabalhar o meu Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Novamente. Um, dois, e no meu terceiro, meu Vzinho. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. A nossa didática vai ser da segunda maneira. Pulo um Vzinho de base, pulo dois Vzinho de base. Pulo um, pulo dois, pulo um, pulo dois. Vamos repetir aqui, ó. Agora, vou pular somente um. Pulo um no próximo. Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Ó, pulei um. Agora, vou pular dois de base. Um, dois, e no meu terceiro. Um ponto alto, e duas correntinhas, e um ponto alto. Ó, pulei um, pulei dois. Novamente, vou pular dois de base. Ó, bem tranquilo. Pulei um, pulei dois de base, e novamente vou pular dois de base. Um, dois, e aqui no meu terceiro, tá ok? Um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Ficando dessa forma. Então, a nossa didática vai ser da seguinte maneira. Pulo um, pulo dois, pulo dois. Pulo um, pulo dois, pulo dois. Sempre dessa forma, por toda a carreira do meu trabalho. Vou concluir, e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar mais uma carreira. Trabalhei sempre da mesma forma. Pulo um de base, pulo dois, pulo dois. Pulo um, pulo dois, pulo dois. Por toda a carreira, sempre essa repetição. Pulo um, pulo dois, pulo dois. E agora aqui, ó, o meu último vezinho. Pulo dois de base, pulo dois de base. Fiz um total de oitenta e um vezinhos, tá ok? Oitenta e um vezinhos. Agora, vou finalizar com o baixíssimo onde iniciamos. Aqui, ó. Finalizo com o baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso aqui cortar o meu fio. Ficando dessa forma a nossa carreira. Fiz um total de oitenta e um vezinhos, tá ok? Fecha perfeitamente, ó. Bem certinho. Oitenta e um vezinhos. Agora, vamos lá. Faço aqui, ó, minha laçadinha como de costume. Eu vou trabalhar agora com o barroco multicolor premium na cor nove quatro, nove dois. Laço novamente. No primeiro vezinho aqui, ó. Vamos lá. Vou trabalhar um ponto alto e não fecho por completo. O meu segundo ponto alto e não fecho por completo. O meu terceiro ponto e não fecho por completo. E agora, o meu quarto e o último. Fiquei com cinco alcinhas aqui, ó, na minha agulha. Observem. Cinco. Agora, vou fechar tudo de uma vez. Fechei. Três correntinhas. Fiz aqui o meu primeiro ponto. Quatro pontos altos fechados juntos. Vamos repetir. Próximo vezinho. Não fecho por completo. O meu primeiro ponto. Vamos lá. O meu segundo. O meu terceiro. O meu quarto. Fiquei com cinco alcinhas na agulha. Vou fechar tudo de uma vez. E faço três correntinhas. Uma, duas, três. Quatro pontos altos fechados juntos. Vamos lá. Vamos repetir aqui, ó. No terceiro vezinho. Bem devagarinho. Um ponto alto e não fecho por completo. Somente uma alcinha. Meu segundo. Já tenho três. Três alcinhas aqui, ó. Meu terceiro ponto. Fico com quatro alcinhas. E agora, meu quarto ponto. Fico com cinco alcinhas na agulha. Quatro pontos altos fechados juntos. E agora, vou fechar tudo de uma vez. Fechei. Uma, duas, três correntinhas. Sempre dessa forma, ó. Bem tranquilo, ó. Fica muito bonito esse ponto. Ó, maravilhoso. Quatro pontos altos fechados juntos. Tiro tudo de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Sempre com três correntinhas de espaço. Vamos trabalhar assim. E eu já retorno para finalizarmos juntas. Prontinho. Vamos finalizar mais uma carreira. Trabalhei sempre da mesma forma. Quatro pontos altos fechados juntinhos. Separados por três correntinhas. Tá ok? Por toda a carreira. Agora, fiz aqui três correntinhas e vou finalizar com baixíssimo. Exatamente aqui, ó. Vou introduzir a agulha. Vou laçar aqui, ó. E fazer um baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso aqui, ó. Cortar o meu fio. Ficando dessa forma. Tá ok, ó? Agora, com o barroco maxicolo na cor 7311. Faço aqui, ó. Minha laçadinha, como de costume. Dessa forma. E aqui, ó. Observem aqui. Finalizei com baixíssimo. Aqui, no espacinho de três correntinhas. Eu vou trabalhar da seguinte maneira. Vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Já vou escondendo aqui o meu fio. Um ponto baixo. Dois. Três. Trabalhei aqui três pontos baixos. Ó. Finalizamos aqui. Iniciei aqui minha repetição. Três pontos baixos. Agora, observem aqui, ó. No próximo espacinho, vou trabalhar quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos baixos. No próximo espacinho, três pontos baixos. Um. Dois. Três. Dessa forma. No próximo espacinho, quatro. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Observem como está sendo aqui a minha dinâmica. Três pontos baixos. Quatro. Três. Quatro. Aqui, novamente, três pontos baixos. Um. Dois. Três. No próximo. Quatro. Um. Dois. Três. E agora, assim, o meu quarto. Ficando dessa forma. Vamos trabalhar sempre essa repetição. Três. Quatro. Três. Quatro. Por toda a volta do meu trabalho. E eu já retorno. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar mais uma carreira. Observem aqui. Trabalhei três. Quatro. Três. Quatro. Sempre dessa forma. Agora, aqui, ó. Iniciamos com três. Aqui, ó. No penúltimo, eu tenho quatro. E no último, eu vou trabalhar quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Tá ok? Então, aqui, ó. Os dois últimos ficaram com quatro pontos baixos em cada espacinho de três correntinhas. Tá ok? Ó. Os dois últimos quatro pontos baixos em cada espacinho. E agora, aqui, ó. Eu finalizo. Com baixíssimo, faço uma correntinha e eu já posso cortar o meu fio. Vamos lá. Prontinho. Tá ok? Agora, novamente, eu vou trabalhar com a cor 7207. Ó, aqui, ó, onde eu finalizei, eu tô começando no mesmo espacinho pra facilitar. No mesmo ponto que eu finalizei com baixíssimo, eu vou iniciar a minha próxima carreira. Faço aqui minha laçadinha, como de costume. Dou uma laçada novamente na agulha. Vou fazer um ponto alto sem correntinha. Pegando somente na alcinha de trás. Tiro uma. Fechei. Um ponto alto. Ó, pegando na alcinha de trás. Um ponto alto em cada ponto alto de base, ó. Um ponto alto em cada ponto alto de base. Essa carreira é bem tranquila, não vamos ter aumentos. Vamos lá. Aqui eu tô trabalhando um ponto alto em cada ponto alto de base. Pegando na alcinha de trás do meu ponto. Tá ok, ó? Vamos lá, ó. Vamos deixar focar bem, ó. Pegando na alcinha de trás. Um ponto alto. Na alcinha de trás. Um ponto alto. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. E eu já retorno. Prontinho, meus amores. Trabalhei sempre da mesma forma. Agora, eu vou finalizar com o baixíssimo onde iniciamos. Observem aqui, ó. Trabalhei um ponto alto em cada ponto alto de base. Mas aqui, ó. Se eu finalizar, ó. No ponto que iniciamos, ó. Fiz certinho. Quatro, três, quatro. Aquela mesma dinâmica. Ó. Vai ficar um pouquinho abertinho. Então, eu faço da seguinte maneira. Vou trabalhar um ponto aqui, ó. Um ponto alto. Dessa forma. Ó. E não vou fechar no meu primeiro. Eu já vou automaticamente aqui no segundo. Tá ok? Ó. E fecha perfeitamente. Subo aqui, ó. Duas correntinhas. Dessa forma. E vou caminhar agora com pontos altos. Pegando na alcinha de trás. Dois, três, quatro, cinco. Trabalhei, ó. Cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, o meu relevo. Não aperto o ponto. Aquela dica bem importante. Então, vamos lá. Trabalhei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E o meu relevo. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto. Observe, é bem importante. No segundo de base, um aumento. Um aumento. E agora, dois pontos altos. Um, dois. Novamente, ó. Fiquei com cinco. Um ponto alto, um aumento e dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E um relevo. A contagem vai ser sempre dessa forma. Cinco, um relevo. Cinco, um relevo. Agora, vamos lá. Agora, eu vou trabalhar dois espacinhos somente com pontos altos intercalados por um relevo. Vou trabalhar cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco pontos altos. Cinco pontos altos. E no sexto, meu relevo. Dessa forma. Novamente, vamos lá. Cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Dessa forma. Aqui, ó. No sexto de base, um relevo. Observe. No primeiro espacinho, somente ponto alto. Cinco pontos altos, um relevo. Agora, aqui, ó. Observe. Fiz um aumento. No segundo de base. Dois espacinhos sem aumento. Agora, eu faço com aumento. Um ponto alto. Agora, aqui, ó. Um aumento. Dois juntinhos. No mesmo de base. Observem. E aqui, ó. Um. Dois. E um relevo. A contagem é sempre assim. Cinco e um relevo. Cinco e um relevo. Observe. Vai ser dessa forma a nossa dinâmica. Cinco, um relevo. Cinco, um relevo. Mas, observem aqui, ó. Nos aumentos, vamos fazer assim, ó. Aqui, eu comecei sem aumento. Cinco pontos, um relevo. Um aumento, dois espacinhos sem aumento. Somente ponto alto em cada ponto alto de base. Cinco no sexto relevo. Agora, aqui, ó. O meu aumento. Então, vai ser dessa forma. Dois espacinhos sem aumento, um com aumento. Dois espacinhos sem aumento, um com aumento. É muito importante pra não dar excesso de pontos, tá ok? Então, vamos lá. Dessa forma. Um espacinho com aumento. Dois espacinhos sem aumento. Agora, aqui, eu fiz, ó. Um espacinho com aumento. Faço dois sem aumentos. O aumento é aqui, ó. Faço o meu primeiro no segundo de base. E repete aqui, mais dois. Totalizando cinco. Vou concluir mais esta carreira e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Iniciamos aqui, ó. Um grupinho sem aumento. Com aumento. Aí, dois sem aumento. Um com aumento. Dois sem aumento. Um com aumento. Aqui, da mesma forma. Aumento. Dois sem aumento. E agora, eu faço aqui, ó. O meu último é com aumento. Tá ok? Cinco, um relevo. Cinco, um relevo. A mesma didática. Agora, eu vou trabalhar aqui cinco, ó. Fecha perfeitamente, ó. Um. Dois. Aqui o meu aumento. No segundo, ó. Três. E agora, o meu quinto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No segundo, eu fiz o aumento. Dois juntinhos. Agora, aqui, ó. No ponto que sobrou, ó. Fica certinho. O meu relevo. E aqui na segunda correntinha, finalizo com o baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Fecha perfeitamente a contagem. Cinco, um relevo. Cinco, um relevo. Tá ok, ó? Bem certinho. Aqui, eu finalizei com aumento. Um ponto, um aumento, dois pontos. E o meu relevo aqui, finalizei na segunda correntinha. Agora, vamos dar continuidade. Com o barroco maxicolo. Vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo e relevo. Então, vamos lá. Observem aqui. Onde eu finalizei aqui, ó. Uma segunda correntinha. Vou prender aqui com um ponto baixo. No mesmo local, pra facilitar. Um ponto baixo. Tá ok? No segundo, pegando a alcinha de trás, um ponto baixo. Já fiz dois. Tá ok? Agora, no terceiro, eu vou trabalhar um relevo. Um relevo. Tá ok? Dois pontos baixos, um relevo. O relevo caiu aqui, ó. No terceiro. Ó. Eu tenho cinco aqui no terceiro. Agora, eu vou repetir, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz cinco pontos baixos. E, novamente, ó. No terceiro, eu faço o meu relevo. Não aperta aqui o ponto. Ó. Sempre vai cair, ó. Um, dois. No terceiro. Cinco pontos baixos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Novamente, o meu relevo. No terceiro. Fica a contagem exata. Cinco pontos baixos, um relevo. Pegando na alcinha de trás. Vou mostrar mais uma vez, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E, no terceiro, ó. O meu relevo. Vamos trabalhar por toda a carreira, dessa mesma forma. Prontinho. Trabalhei sempre da mesma forma. Cinco pontos baixos e um relevo. O relevo cai sempre aqui no terceiro de base. Fica perfeitinho a contagem. Agora, eu venho aqui, ó. No primeiro ponto baixo. Pegando na alcinha de trás, eu finalizo com baixíssimo. Faço uma correntinha. E eu já posso cortar o meu fio. Tá ok? Agora, vamos lá. Vamos trabalhar com a cor 1449. Faço aqui, ó. Minha laçadinha, como de costume. Novamente, aqui. Vou trabalhar um ponto alto sem correntinha. Observem. Aqui, ó. Pegando na alcinha de trás. Eu finalizei aqui, ó. Vou aqui no primeiro ponto. Trabalhar um ponto alto, ó. Depois do relevo. Finalizei aqui. E vou começar aqui. Tá ok? Um. Dois. Três. Agora, aqui, ó. Meu quarto. E o quinto ponto. Trabalhei, ó. Cinco pontos altos. Tá ok? E agora, ó. Relevo sobre relevo. Ficando dessa forma. Vamos lá. Novamente, eu vou trabalhar uma sequência... De cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Relevo sobre relevo. Tá ok, ó? Ficando dessa forma. Cinco, um relevo. Cinco, um relevo. O relevo, ó. É bem tranquilo. Relevo sobre relevo. Trabalhei dois espacinhos sem aumento. Agora, o meu terceiro, faço aumento. Um. Dois. No terceiro, eu vou trabalhar dois juntinhos. Um. Dois. Vamos lá. Novamente, aqui, ó. Um ponto. E dois. Dois. Observem. Trabalhei um, dois. No meu terceiro, meu aumento. E mais dois. Totalizando seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E relevo sobre relevo. Não muda, tá? Então... Vamos, novamente, repetir aqui a nossa contagem. Vamos lá. Vai ser sempre dessa forma. Dois espacinhos sem aumento, um com aumento. Dois espacinhos sem aumento, um com aumento. Relevo sobre relevo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, fiz o meu aumento aqui. Agora, aqui é sem aumento. Relevo sobre relevo. Bem tranquilo. Agora, cinco pontos. Novamente, eu estou trabalhando pegando na alcinha de trás aqui do meu ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Trabalhei cinco pontos altos. E relevo sobre relevo. É bem tranquila a didática, ó. Um grupinho com aumento, dois grupinhos sem aumentos. Agora sim, faço com aumento, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Ó, no terceiro eu faço dois juntinhos. Um ponto. Dois. E relevo sobre relevo. Ó, bem tranquilo. Laço perfeitamente o ponto. Então, vamos lá. Vamos trabalhar dessa forma. Um grupinho, dois grupinhos sem aumento. Com aumento, com aumento. Dois sem aumento, um com aumento. Vai ser sempre dessa forma. Dois grupinhos sem aumentos, um com aumento. Dois grupinhos sem aumento, um com aumento. Tá ok? E relevo sobre relevo. É bem tranquilo. Vou concluir mais esta carreira e eu já retorno. Vamos finalizar mais uma carreira e trabalhar da seguinte maneira. Dois espacinhos sem aumento, um com aumento. O último aqui, ó, ficou com aumento, ó. Um, dois, no meu terceiro de base e o meu aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Relevo sobre relevo. Vou finalizar aqui minha carreira com o baixíssimo, pegando na alcinha de trás aqui do primeiro ponto. Subo duas correntinhas, que faz a vez de um ponto alto. No próximo, meu segundo. Fiquei com dois. Trabalhei aqui, ó, dois pontos altos. Agora aqui, ó, um relevo. Dois pontos e um relevo. Agora, eu vou trabalhar cinco pontos altos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. É bem importante a contagem de pontos nessa carreira, tá ok? Então, vamos lá. Dois pontos e um relevo. Agora, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E faço um relevo. Dessa forma. Agora, eu vou trabalhar seis pontos, pegando na alcinha de trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Trabalhei seis pontos, tá ok? E agora aqui, ó, um relevo. Então, ó, eu não vou contar esse espacinho aqui, que depois eu vou completar. Eu vou contar a partir daqui do meu relevo, ó. Cinco, seis. Somente, ó, ponto alto em cada ponto alto de base. Cinco, um relevo, seis, um relevo. Ó. Um relevo, cinco pontos. Um relevo, seis pontos. Aqui eu vou completar somente no final. Então, vamos lá. Os dois iniciais aqui eu não vou contar agora. Relevo, cinco. Relevo, seis. Agora, no terceiro espacinho, ó. Primeiro, segundo. No terceiro, eu faço um aumento. Ó, trabalho um. Dois. Agora, um aumento, ó, no terceiro. Dois juntinhos. Dessa forma, ó. E mais dois, totalizando seis. No terceiro, eu sempre faço o aumento. No terceiro de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No terceiro de base, ó. Fiz o meu aumento. Relevo novamente, ó. Um relevo. Tá ok? Então, vamos lá. Cinco, um relevo. Seis, um relevo. Seis, agora com aumento. Vai ser dois espacinhos sem aumento e o terceiro com. Agora, eu vou repetir. Cinco, seis e seis. Vai ser sempre essa repetição. Cinco, seis e seis. Com aumento. O terceiro tem aumento. Vamos novamente, ó. Agora, eu vou trabalhar, vou repetir aqui o que iniciamos, ó. Cinco pontos. Dois. Um. Vamos lá. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Trabalhei cinco pontos, ó. Vamos deixar focar. Agora sim, trabalhei cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, ó. Um relevo. No sexto de base. Agora, eu vou trabalhar seis. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um ponto alto em cada ponto alto de base, ó. Cinco. E agora, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo, o meu relevo. Tá ok? Ó. Cinco, seis. Agora, no terceiro espacinho, vamos trabalhar o aumento. Um, dois. No terceiro de base, dois juntinhos, ó. E mais dois, totalizando seis. Ó. Um, dois. No meu terceiro, o meu aumento, ó. Dois juntinhos. Cai aqui no relevo, ó. Só pra vocês saberem exatamente onde eu tô falando. E agora, aqui, um relevo. É sempre essa contagem. De cinco, seis, seis. Cinco, seis, seis. No terceiro espacinho, eu faço o meu aumento, ó. No primeiro, cinco. No segundo, seis. No terceiro, seis. Mas, eu tenho o meu aumento, ó. No terceiro de base, eu faço dois juntinhos. Cinco, seis, seis. Cinco, seis, seis. Aqui, o aumento. Vamos trabalhar, por toda a carreira, essa mesma contagem de ponto. Não posso esquecer. Sempre dessa forma. Não tô contando aqui os dois pontos iniciais. Só a partir do meu relevo. Cinco pontos, sendo um ponto alto em cada ponto alto de base, um relevo. Seis pontos altos, sendo um ponto alto em cada ponto alto de base, um relevo. Seis pontos altos, sendo dois pontos em cada ponto alto de base, um aumento no terceiro de base, e repete mais dois pontos altos, sendo um ponto em cada ponto alto de base. Cinco, seis, seis. O aumento é no terceiro espacinho. Vou concluir mais esta carreira e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Fecha perfeitamente, é só seguir bem certinho. Cinco, seis, seis. E no terceiro espacinho, eu faço o meu aumento. Tá ok? Fica perfeitinho. Cinco, seis, seis. Sempre no terceiro. Observem aqui, ó. Fiz um aumento, ó. Cinco, seis. No terceiro, seis com aumento, ó. Bem certinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um relevo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um relevo. E no terceiro espacinho, o meu aumento. No terceiro de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caiu aqui no relevo. Agora observe. Pra finalizar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Meu primeiro grupinho. Vou para o segundo grupinho. Cinco, um relevo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Um ponto em cada ponto alto de base. Cinco, seis. Agora o último aqui, faço o aumento. E vai fechar perfeitamente. Um. Aqui eu tenho. Já iniciei aqui aqueles dois. Fiz aqui, ó. Um. Dois. Dois pontos altos. E agora aqui no relevo, eu faço dois juntinhos. O meu aumento. Um. Dois. Então, vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecho aqui na segunda correntinha com um baixíssimo. Faço uma correntinha. Eu já posso aqui cortar o meu fio e fazer o meu arremate. Fechou perfeitamente, ó. Então, fica dessa forma. Cinco, seis, seis. E aqui, ó. O meu aumento. Cinco, seis. O meu aumento. Tá ok? Ficou perfeitinha a contagem desta carreira. Tá ok? É bem tranquilo. É só seguir certinho os passos que vai dar certinho. Então, vamos lá. Agora eu vou trabalhar. Novamente uma carreira de ponto baixo. Faço aqui, ó. Minha laçadinha. Como de costume. Aqui, ó. Finalizamos, ó. Bem certinho. Na segunda correntinha com o baixíssimo. Aqui ficamos com o nosso aumento. Tá ok? Eu vou mostrar bem certinho. Agora, vamos lá. Aqui, ó. Esse espacinho aqui, ó. Eu vou no primeiro ponto aqui baixo. Não, desculpa. No primeiro ponto alto aqui. E vou trabalhar um ponto baixo. Prendendo aqui, ó. Essa carreira é bem tranquila. Vou trabalhar aqui seis pontos baixos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos baixos. Vamos lá. O meu quinto. Ó, pegando na alcinha de trás. E o meu sexto. Tá ok? Ó. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, ó. Relevo sobre relevo. Bem tranquilo. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Aqui eu vou trabalhar ponto baixo em cada ponto alto de base. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Relevo sobre relevo. É bem tranquilo. Vou mostrar mais um pouquinho. Então, vamos lá. Vou trabalhar novamente. Um ponto baixo em cada ponto alto de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, observe. Relevo sobre relevo. Vamos trabalhar por toda a carreira essa mesma repetição de ponto. É só respeitar um ponto baixo para cada ponto alto de base. E relevo sobre relevo. Não faço aumento. Vou concluir mais esta carreira e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar mais uma carreira. Trabalhei sempre da mesma forma. Um ponto baixo em cada ponto de base. Relevo sobre relevo. Aqui, eu finalizo com baixíssimo, faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio. Agora, eu vou trabalhar aqui com a cor onze, quatorze, do Barruco Maxicolor. Faço aqui a minha laçadinha, como de costume. E vamos lá. Agora, é bem tranquila a didática desta carreira, tá ok? Vamos lá, ó. Pegando aqui, ó, onde finalizei, na alcinha de trás, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto sem correntinha. Dessa forma. Aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou repetir um ponto alto em cada ponto alto de base. É bem tranquila a didática. Ó, tô trabalhando aqui ponto alto em cada ponto alto de base, em cada ponto baixo de base, desculpa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Agora, aqui, ó, observe. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Em todos os espacinhos que eu tiver cinco, eu vou transformar em seis. Vou trabalhar o meu aumento. Trabalhei seis, relevo sobre relevo. Dessa forma. E aqui, eu tenho cinco pontos baixos de base, vou ficar com seis. Eu vou trabalhar um, um ponto alto, dois, aqui, ó, no terceiro ponto de base. Pegando na alcinha de trás, eu faço um aumento, dois juntinhos. Já fiquei com quatro. E, novamente, ó, repete dois pontos altos. Um, dois. Então, aqui, ó, fiz um aumento, sempre no terceiro ponto baixo de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Relevo sobre relevo. Em todos os espacinhos, eu vou ficar com a contagem de seis pontos altos, tá ok? Em todos os espacinhos. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis de base, seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro pontos. Cinco. E agora, esse é o meu sexto. Seis pontos, ficando dessa forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Relevo sobre relevo. Vamos lá. Ó, bem tranquilo. Agora, novamente, ó. Eu tenho aqui seis pontos de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É só repetir seis pontos altos. É bem tranquilo essa carreira. Mas, eu gosto de fazer um pouquinho. Para não ficar dúvida. Quatro. Vamos lá. Cinco. Seis. Ó, em todos os espacinhos, eu tenho seis. Seis, 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 seis. Intercalado por um relevo. Aqui, ó. Novamente, ó. Relevo sobre relevo. E agora, aqui, eu tenho cinco pontos de base. Cinco pontos baixos de base, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Mostra como eu faço aqui, ó. No primeiro, um ponto. No segundo, o meu segundo. Agora, aqui, eu faço o meu aumento. No terceiro ponto baixo de base, o meu aumento. Dois juntinhos. Tá ok? E, novamente, aqui, ó. Um. Dois. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis. E relevo sobre relevo. Então, essa carreira é bem tranquila. Vai ser da seguinte maneira. Onde eu tenho seis pontos baixos de base, eu vou repetir um ponto alto em cada ponto baixo de base. Ficando com seis. Relevo sobre relevo. Onde eu tenho cinco pontos baixos de base, eu faço o meu aumento. Eu vou transformar em seis, ó. Um, dois, o aumento é sempre no terceiro. Em todos os espacinhos intercalados pelo relevo, eu preciso ficar com seis. Em todos os espacinhos, eu preciso ficar com seis pontos. Vou concluir mais esta carreira e eu já retorno. Prontinho, meus amores. Vamos finalizar mais uma carreira. Trabalhei sempre da mesma forma. Foi bem tranquilo. Seis pontos altos em cada espacinho. Ficou a contagem exata. E relevo sobre relevo. Então, vamos lá. Ó. Seis pontos altos, seis pontos altos. A única diferença, no espacinho que eu tinha cinco pontos baixos de base, eu fiz aqui, ó. No terceiro ponto baixo de base, eu fiz o meu aumento. Dois pontos altos juntinhos. Transformando em seis. Fiz o aumento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No terceiro ponto baixo de base, eu fiz o meu aumento. Dois pontos altos juntinhos. Em todos os espacinhos, eu vou ficar com a contagem exata. Seis, e relevo sobre relevo. Tá ok? Em todos, ó. Um, dois, no terceiro aqui, o meu aumento. Em todos os espacinhos do meu tapete, eu vou ficar com seis pontos altos. Tá ok? E relevo sobre relevo. Agora, aqui, ó. Trabalhei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Relevo sobre relevo. E aqui, ó. No primeiro ponto que iniciamos, pegando aqui na alcinha de trás. Um baixíssimo. Não corto o fio. Eu vou deixar reservado. Tá ok, ó? Ficando dessa forma. Volto no terceiro vídeo, dando continuidade a este maravilhoso trabalho. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E até a próxima. E até a próxima.